Estás comigo? Quando estiveres comigo avisa. Já estás comigo? Boa, então vou fazer uma pausa dramática. Ah, estás aí. Bom, não comecem com a música, já que eu vou falar primeiro. Portanto, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arraial Esquisito. E o que é que vamos fazer então? Pergunta a vocês. Muito bem, vamos entrevistar as pessoas. Vamos fazer um Vox de Top 10. Uma questão importante. O que é que estás a achar do Arraial? Até agora está a ser fixe. Acho que está fixe. Está super esquisito. Não estou a perceber. Esquisito, não estou a perceber. Porquê? Não sei, as pessoas são esquisitas. Não sei. Vai ser por cima à noite? Vai, vai, vai ser muito. Que cheio! Senhora, arrebentaste com o microfone. Desculpa o microfone. Deixa-me pedir desculpa o microfone. Se descreverias o Arraial em uma frase. É aquele local onde há música pimba. Vale tudo! E as pessoas comem só porque sim. Uma palavra para descrever o Arraial. Fiche. Fiche não. Dá-me outra. Bacana. Bacana não. Dá-me outra. Verdadeira. E não é que tu encontravás o coelho aqui na festa? O que é que tu farias ao coelho? Como é óbvio, eu tinha que tirar uma foto, não é? Só uma... Não gostaste de ver a Ruth Marley em traje menor? E pá, para trás próximo sou eu. Se ele tivesse de fazer um grito para atrair a fêmea, como é que tu gritavas? Era tipo... Eu quero que mostres o teu melhor move. O que é que tu achas do Arraial? É bom. O 15º Arraial é esquisito. Obrigado. Para o ano? Há mais. E o coelhinho vai sair da toca para a pé de ti lindo. Das jocas. Eu quero aparecer na televisão. Mãe. Mãe. Está a aparecer? Está a aparecer? Eu estou aqui, mãe.